O Corinthians tem uma dívida muito maior do que a sua receita anual. É possível acreditar numa recuperação financeira do Corinthians? Ou, perguntando de maneira mais direta, eu sei que é uma pergunta dura, mas ela se faz necessária. O Corinthians quebrou? De fato, é uma pergunta dura e a resposta é não. O Corinthians não quebrou. Eu te explico por quê. A dívida é composta de três grandes blocos. Então, ela tem um primeiro bloco, mais fácil de entender, que é o da Arena. Então, você tem lá um ativo que teve um financiamento, que teve uma renegociação. Esse pedaço da dívida é equivalente a 700 milhões de reais. Esse pedaço está financiado em 20 anos, a CDI mais dois ao ano. Veja, não é uma dívida cara, é uma dívida alta, é uma dívida que custa. Mas ela é pagável. Ela é uma dívida de mercado, que se eu for buscar um dinheiro no mercado hoje, eu não vou conseguir buscar essa taxa. Então, ele não é um financiamento caro. Outro bloco importantíssimo da dívida é a parte de impostos, a parte de impostos que foram refinanciados com o governo. Basicamente, estamos falando de governo federal. Então, a gente tem ali um bloco de 600 milhões de impostos, que foram tema de Profute e Perse, que não sei se os telespectadores acompanharam. Foi o programa de recuperação do setor de entretenimento. E esses 600 milhões, eles estão financiados em 12 anos. Estamos falando, então, de 1 bilhão e 300 milhões de reais financiados, divididos entre 12 e 20 anos. Entre 12 e 20 anos, sendo que, da mesma forma que eu comentei que aquele juro da Arena é um juro barato, o juro do imposto é mais barato ainda que ele está indexado a Selic, apenas Selic. Então, são dívidas de longo prazo, elas vão machucar, sim, o caixa do clube. Se a gente pegar o endividamento total, ele custa para o clube, custará para o clube esse ano, alguma coisa da ordem de 200 milhões de reais. Então, o Corinthians começa o ano tendo uma conta de 200 milhões de reais para pagar apenas do estádio, mais a dívida com... Não, a dívida inteira. A dívida inteira. A dívida inteira. A gente falou de estádio, a gente falou de impostos. Tem um outro componente da dívida, que é aquele... A gente pode até chamar de curto prazo, mas tudo aquilo que já está vencido, tudo aquilo que tem do dia a dia do negócio. Salário de jogadores, de profissionais, fornecedores... Fornecedores, empresários... Contratações de jogadores que, eventualmente, deve para um clube ou para outro clube. Perfeitamente. Então, tem dívidas mais longas ali e tem muita coisa que está vencida, que a gente já recebeu vencida, que essa gestão já recebeu vencida na transição.